E aí, gente, seja bem-vindo ao nosso canal aí, para quem não conhece, sou o Marcelo Moreira, que hoje é a participação do nosso amigo mais inspirado aí, tá? Salve, galerinha. Zezinho do canal Jofig, Investigação Sobrenatural, fazendo uma gravaçãozinha aqui numa empresa abandonada juntamente com o Marcelo Moreira. Peço vocês aí uma colaboração tanto no canal dele quanto no meu. Quem tiver interesse de ir lá conhecer meu trabalho, é só ir lá no YouTube e dar aquela pesquisada, Jofig, Investigação Sobrenatural, e vocês virão ver meu conteúdo. E o link dele, o primeiro link da descrição, tá o tempo, beleza? Vai lá, achou que ele ia crescer, achou que ele ia crescer, e vamos partir para o vídeo. Mas, se esperar, tá aí, tá? Hoje, nós estamos com uma ferramenta adequada. Vamos atender aí, mais ou menos, né? Beleza, olha lá. Aqui, para quem não sabe, nós estamos fazendo um pacacão, que nós fizemos um monte de vídeo, tudo certinho, beleza? Vamos ir nessa. É, aí, ó. A minha presa, nesse local, que é uma empresa, uma antiga fábrica, na verdade, abandonada. É, gente, quem lembra, que o fim é isso assim, né? O Chinai tá fina aí, ó. Deixa muito like aí, muito comentário, beleza? Se você quiser, se você quiser, quente novo. E vai lá no canal do Cessinho, chão fique, né? Cessinho, vai lá, apoia ele. Vai lá, apoia ele. Vamos? Estou espanheiro. Estou espanheiro. Fora. Fora. A noite é outra sensação. Vamos apagar a luz, as lanternas, para o pessoal ver como que é. A escuridão. Olha, para apagar as lanternas, pessoal, só para vocês terem noção, o escuro que é assim. Olha, estou com o flash ligado da câmera e não está, mesmo assim, não está clareando. Não está, mesmo assim, não está. Não está. Não está. Não está. Muito escuro mesmo. A rodovia passa logo ali do lado. O local é muito escuro. E aí? E aí? Vamos dar uma olhada ali. Foi ali e cedo eu tive a sensação de ter batido alguma coisa. E aí? Você falou que foi um trovão. Foi aqui, ó. Foi aqui, né? Isso aqui, com certeza, era tudo coberto na telhada. Era. Tá vendo, ó. Deve ter um orator de rua aqui. O risco maior que tem não é espiritual. Eu não fui muito perto, faz que a pessoa está com uma coisa na mão. Tem risco espiritual aqui. Nesse local. Você sabe o que já aconteceu aqui, o que já aconteceu morte, a chacina nesse local. Eu e o Cessinho vai estar supindo lá em cima, ó. O maior risco que eles têm aqui. É. É. Lá em cima. Alguém, alguma pessoa maldosa pode estar nesse local. Eu não sei se está brincando aí. Depois vocês deixam no comentário. Beleza? Então, a gente tem muita cautela. Ainda mais que fica do lado da fotografia. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ó. E aí? Aqui ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos começar a gravar aqui. Olha como que é. Está arrepiando, cara. Olha só. Arrepio que me deu, cara. Tudo arrepiado. Só foi entrar aqui. O que você acha? Quer continuar? Não, vamos continuar. Vamos subir lá para cima? A meta é subir lá em cima? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. É porque se ficar muito aqui, vai passar com uma fiadura lá embaixo. É, também, né? Verdade. Então vamos subir. A gente pede uma licença. O que tiver presente aqui. Se tiver algo presente aqui, a gente está aqui apenas fazendo... Olha, tudo arrepiado, né? Também estou. A gente está aqui apenas fazendo um trabalho honesto. Não estamos aqui para afrontar. Não. Nada que esteja aqui. Se tiver... Pessoas aqui que não nos atacam. E se tiver algo que não seja nesse plano... Se manifeste. Você está é louco. Estão ficando tudo arrepiados. Eu estou arrepiado também. Até a cabeça. Eu estou arrepiado também. O que você acha? O que você acha? Todas as vezes que eu gravei, a sensação pior que eu tinha feito. Olha. Não está brincando não, olha. Estou todo arrepiado, olha. Vamos subir? Vamos subir lá em cima. Porque o último vídeo que eu fiz foi durante o dia. E teve uma manifestação de voz, né? Como no Spirit Box, uma mulher pediu socorro e uma oração, se eu não me engano. Eu não acabei nem tomando muita atenção. Então, hoje eu quero ver. Só consigo. Pegar a manifestação tela. Como tem muito combo, a gente não sabe se tem alguém. É. Tem que sair perco. Claro. Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Salve. 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 Se tiver alguém aqui, a gente não está aqui para encontrar. Apenas fazendo o trabalho. O barulho é tudo. Salve. Não precisamos atacar se tiver alguém aqui. Ah, pode ver que o mármore é novinho, olha. É marco, hein? É marco, né? Salve. Pedimos licença. Com licença. Descertei. Com licença. Vamos lá, no último andar, né? Sim. Vamos lá, no último andar, galera, mostrar para vocês o que é o que tem lá. Cuidado aí, meus irmãos. Salve. Boa noite Boa noite Aqui é o elevador Boa noite Se tiver algo aqui que queira também se manifestar, fazer uma comunicação com a gente Não precisa ter medo Pode ficar à vontade Não estamos aqui Salve Não estamos aqui para afrontar o que tem aqui Vamos subir junto Porque é o último A vez tem alguém que terminou aqui Cuidado aqui, ó Se tem alguém que não é o último Salve Boa noite Só vim gravar pro YouTube Salve Pode fim Estamos na laje pessoal Aqui ó, pra quem não sabe Vem aqui, ó Vem aqui, ó Sessinho Vem aqui Na onde que eu fiz o Spirit Box A mulher me pediu socorro Chorando Você fez o Spirit Box aqui Aqui, aqui, ó E ela me pediu chorando E não pecou na Falou E não pecou na câmera Por excesso de som Tá, rotofia Tá, rotofia Mas me pediu certinho Por favor Aí eu peguei Falei assim O que aconteceu? Morte Homicídio É, o local aqui Dá pra ver que é o local É, o local que é que é o local Opa, boa noite, companheira Tudo certo aí? Tem por que tá melhorando aí O senhor mora aqui? Passa um tempo aqui né? A gente tá aqui ó, em paz, a gente tá fazendo um trabalhinho aqui A gente tem um canal no Youtube A gente tá só fazendo um trabalhinho aqui, a gente não vai incomodar o senhor não, beleza? Foi né? Isso aí A gente tá na janta, bom apetite pro senhor Valeu, obrigado Tá? Bom pessoal, então como vocês viram A prova tá aí, aqui tem caixa legal Tinha um senhor ali, senhor até de idade E tem muita gente que vem pra cá O senhor de idade ali não vai causar mal nem a gente A gente tá vendo Tava ali com o meu vídeo dele Agora a gente vai descer Marcelo, vamos descer já filmando os pombos né? Você quer? Tá Tá Beleza Você quer tecer lá embaixo? Vamos tecer, vamos descer fazendo Quer ir lá do outro lado lá? Não, lá a gente grava outro dia Ah tá É Vamos fazer aqui lá outro setor entendeu? Faz outro setor e faz aqui, outro dia a gente vai e faz lá Beleza Quer que é o copineiro aí? Bom, se você for ali não tem perigo pra gente não Aí ó Ele tá falando do vendo aqui ó Ele tá falando do vendo aqui ó É Ele tá muito sinistro Salve Salve Eu fiquei lá embaixo, aqui eu tô de boa Quer entrar aqui? Entendeu? Aqui é um panheiro Aqui é um panheiro Aqui é o panheiro Mano, eu fico tão assim Tinha que entrar no panheiro Salve Boa noite, tem alguém aí? Boa noite Vai tá gravando com o YouTube, tá? Então a participação aí do Zezinho vai tá no primeiro, o link tá de inscrição Vai lá e perturba muito ele, pra ele for tá gravar vídeo com a gente Beleza? E se inscreve no seu canal Pra motivar a gente Beleza? Beleza? Ah não, aqui é um alefator, pra escada, pra descer, pra descer, boa noite, é, que é o último, é, gente, cortando aí o tempo que nós cravava, o tempo que a gente cravava aí, mas, parceria boa, já é um cara que já mexe com isso, né, tipo de vídeo, uma pessoa que já tem experiência, já tem umas pessoas que, tem gente aí? Quer ir lá? O Cessinho aí já tem experiência em local assim, né? Já, já e gravava sozinho, né, Cessinho? Salf Tem alguém aqui? Não Não atira É um prédio abandonado Mas que está bem inteiro Que se dava Uma boa reforma Daria para Para estar sendo utilizado Aqui é a escada Escada Obrigado Que risco de morte É o elevador Ah, tá Viu Salf Salf Yes E aí O que você achou? O que você achou? E aqui E aqui Aqui na etapa sentindo? E aqui E aí Você está sentindo alguma coisa assim? Agora não Mas aquela hora foi aqui Eu não entendi Foi bem aqui 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 estava para fazer o que? Uma Uma atividade Aqui nesse ponto Onde eu senti o arrepio O que você achou? Spirit Box Foi só aqui Olha É caixinha Tentar te pulsar, né? Vou dar uma pequena pausa aqui Para ver se eu consigo Ligar Spirit Box E gravar ao mesmo tempo Vamos ver aqui A cara vai ter Spirit Box Só não sei se está Para pecar muito Porque a instituição Pessoal vou A gente vai tentar fazer Um Spirit Box Aqui Bem no local Que a gente teve o arrepio Bem aqui Vamos ver se a gente tem Alguma comunicação Porque Foi muito estranho o arrepio Olha Estou sentindo de novo Está Está aqui Olha Começando a me arrepiar De novo Talvez não saia muito bom Devido ao barulho Da pista Da rodovia Que passa aqui do lado Mas vamos lá Vamos ver O que o bote já está ligado Boa noite Boa noite Boa noite Tem algo aqui Que queira se comunicar Com a gente Eu sou o Zezinho Esse aqui é o Marcelo Vamos ficar aqui Tem algo aqui Que queira se comunicar Com a gente Não precisa atender Talvez a gente não consiga Detectar nada aqui Mas na edição Será que consegue? Já estou olhando Tem alguém aqui? Tem algo aqui? Que queira se comunicar? Boa noite Fale com a gente Estamos perto A gente quer entender Esse local O que que Funcionava aqui O que que aconteceu Nesse local O que fez Esse local Chegar a esse estado De abandono Se quiser se comunicar Com a gente Não precisa ter medo Pode encostar Só não encoste Só não encoste Em mim E no Marcelo Mas pode se aproximar Pode ficar próximo Da gente Só não encoste Em nós Eu não permito Que encoste em mim E o Marcelo Também que não permite Que encoste nele Apenas aproxime E tente se comunicar Com a gente Se quiser Não estamos Te obrigando A nada Mexe não Você viu? Pareceu Sabe quem sou eu? Sabe meu nome? Eu acabei de falar Ó Plantando a fragata Poderia repetir O meu nome Que eu falei? Se tiver aqui algo Eu tenho um canal O Marcelo também tem Estamos aqui apenas É... Tentando mostrar Que vocês realmente existem Pessoal Às vezes a gente Faz os pitboxes aqui Não consegue entender nada Ainda mais pelo barulho Que está Na rodovia Mas às vezes Na edição A gente consegue Ouvir O que a gente não está Ouvindo aqui O local é muito pesado Sim Sentiu um forte arrepio Agora de novo Eu estou sentindo arrepio Do pescoço para cima Não é muito tarde Agora são 9h33 da noite Eu estou sentindo arrepio Do pescoço para cima É né E aí O que você achou? Quer ir lá no canto? Vamos lá Agora fica os pitboxes ligados Então gente Se você não quiser se desligar Eu falo com você Porque deve ter alguma presença aqui conosco Devido a uma reprita aqui E não está feio Se tem alguém ou algo aqui Pode chegar com a gente Pode falar aqui no aparelho Se quiser deixar algum recado E se estiver precisando de ajuda Para a gente parar aí Pode falar com a gente Estaremos voltando aqui novamente Tem essa caixa d'água Que tem Tem uma caixa d'água A porta aperta A porta aperta Está vendo? A porta ali Está para entrar na caixa d'água Tem outras Construções para cá Oi Está filmando Seria bom Seria bom tirar algumas fotos Assim sabe Às vezes Foto 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 é o que Às vezes pega Então era para um com a câmera digital Foto é o que pega O dia que nós retornar aqui Eu vou tecer com a GoPro Não sei se a sua é melhor que a minha Coloca na cabeça E eu venho com a câmera Patrícia e tal Na hora que terminar de filmar também A gente bate algumas fotos Assim Eu vou desligar o Spirit Box Aparentemente não consegui uma comunicação Não sei na edição Se talvez eu consiga Olha lá pessoal Lá em cima Não vai dar nem para abrir A gente estava lá em cima Vamos lá no meio para cá Foi no Spirit Box Estava lá em cima Gente Eu daqui a pouco Já vou encerrar Essa Para o Spirit Não ficar trânsito Mas Faz isso e tudo Para poder Para poder A gente apoiar Toma a chance Aqui Eu vou abaixar Esse ponto Esse ponto que eu estou Eu senti um forte arrepio Marcelo também O Spirit Box está aqui ligado Se você O que fez eu sentir esse arrepio Se estiver aqui E quiser fazer uma comunicação com a gente Aproveita Esse é o momento Esse é o momento De repente você precisa de ajuda Não Parece que eu não De repente você precisa de ajuda Se esteja buscando a luz Esteja presa nesse local Ou preso Se estiver precisando de se libertar Você poderia falar com a gente Não precisa ter medo Esse aparelho que está na minha mão É um dispositivo Que você consegue se comunicar com a gente Aproveita Esse é o momento Muito barato Não precisa de medo Um pouco de medo Um pouco de medo Gente O problema de ser como essa E se inscreve aí Conte no meu canal Conte no canal do Sessim Chão Fique E Deixa muito comentário O que você acha desse trabalho Esse Eu tenho que ser como essa E Em breve vai ter todo mundo Vai ser assim Bom pessoal Como o Marcelo falou Deixa aí um Forte like aí Nesse vídeo No canal dele Entendeu? E o primeiro link Está dispensando É para o meu Deus E o que eu fiz hoje A minha está saindo No canal dele também Gente Apoie a gente Deixa muito comentário Se vocês quiserem Como é que retornam aqui É Fala para a gente Porque Vai ter Muita gente Nunca gravar Nunca O horário bate Então é uma coisa que eu peço para vocês Apoie Assim Se inscreve Beleza E deixa Aquele like Com a próxima Amém Amém Tchau